E a gente está de volta com a polêmica do aterro sanitário de Arassatuba. A CETESB prorrogou por quatro meses a licença para a Prefeitura de Arassatuba poder despejar lixo no local. Repórter Michele Bacelari está ao vivo e traz mais informações para a gente. Michele, bom dia para você. A coleta de lixo já foi retomada na cidade? Já sim, Jéssica. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a nossa programação. Só que muitos bairros amanhecerão assim, como vocês vão ver agora nas imagens, cheios de sacos de lixo pelas ruas porque a coleta atrasou. Só para o pessoal de casa entender melhor, é que ontem foi um dia atípico para os coletores. Todo o lixo recolhido na manhã desta terça-feira ficou dentro, o dia todo, dentro dos caminhões que ficaram parados na garagem da empresa responsável pelo serviço, como a gente mostrou ontem à noite no SBT Interior, segunda edição. Tudo porque a Prefeitura de Arassatuba estava sem licença ambiental para depositar esse lixo todo aí no aterro sanitário da cidade. Só ontem à noite esse material foi despejado lá no aterro. Mas mesmo assim a Prefeitura ainda estava sem essa licença aí de operação. Essa autorização só foi emitida agora de manhã. A CETESB emitiu uma nota oficial agora há pouco, às 11 horas da manhã, confirmando a prorrogação de quatro meses de uso aí do aterro sanitário. Inclusive, o secretário municipal do meio ambiente está aqui com a gente e foi a gente que falou para ele que essa nota aí da CETESB saiu. O senhor também recebeu essa informação agora, né, secretário? Fala para a gente qual foi o trâmite e por que a Prefeitura depositou lixo aí mesmo sem essa licença aí oficial. Não, a licença nós recebemos, a licença administrativa de operação foi emitida neste momento. Mas a autorização foi feita ontem à noite, já à noite, depois do expediente da Secretaria, pelo secretário estadual do meio ambiente. Ele passou essa informação para o prefeito e imediatamente nós fomos até o acampamento, até a garagem da empresa para que fossem liberados os caminhões. Esse foi o entendimento ontem à noite. Bom, secretário, e hoje o senhor me disse que ligou agora há pouco na CETESB e confirmou que essa licença oficialmente agora de manhã saiu? Foi emitida há poucos. Recebi pelo celular, já toda preenchida, dando esses 120 dias de prazo para a gente estar buscando a ampliação do nosso anterro. O que vai ser feito, secretário? Esses 120 dias são importantes para quê também? Tem um objetivo aí da Prefeitura? Não, a tecnologia que nós vamos usar, a técnica, é o retaludamento. Nós vamos melhorar a estrutura do aterro existente, retaludando. Isso quer dizer o quê? Dar mais estabilidade, mais segurança, facilitando o escoamento da água fluvial. Com isso, nós vamos dar segurança para que o aterro seja encerrado como está previsto pela CETESB. Depois desses quatro meses, também tem um processo burocrático. No início do ano, vocês pediram a ampliação do aterro. Também está bastante difícil conseguir isso, porque vocês precisam pensar no futuro, né? A vida útil dele está acabando. Exatamente. A partir de agora, o foco nosso vai ser na ampliação do aterro. Existe um pedido, desde março deste ano, todos os documentos já foram entregues ao órgão ambiental. Está faltando, único e exclusivamente, a manifestação do Comar, do Comando Aéreo. Então, o nosso foco agora é convencer, é buscar junto ao Comar a competente autorização para que nós possamos estar depositando o lixo de Aracatuba lá naquele local, que já está impactado, é conhecido, a população não se opõe. Um aterro muito bem avaliado, muito bem conduzido, não há por que colocar o lixo em outro local. Ok, secretário. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, Jéssica, reforçando que a coleta na cidade já está normalizada, é com você. Está certo, Michelle. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você.